A pandemia do coronavírus trouxe consequências negativas para a economia do país e para as pessoas. O Senado agiu de pronto, com projetos abrangentes em sintonia com a população. Nesta matéria, nós vamos ver como uma dessas propostas repercute no país real, onde milhões de brasileiros batalham no dia a dia. Depois de perder o emprego de manoplista de cargas no aeroporto, Orlando, pai de dois filhos menores, foi à luta. Mas o movimento nas ruas é pequeno e os clientes, muito poucos. Caiu bastante a demanda, está complicado. A gente não tem muito apoio dos aplicativos. Estou vendo aí que você também trabalha na entrega de comida, né? Também. As entregas de comida, a gente fica totalmente desamparado, porque a gente trabalha no tempo e é mais fácil a gente pegar a doença ciclística no carro. O projeto aprovado no Senado prevê que as empresas de aplicativos reduzam as taxas cobradas dos motoristas em no mínimo 15% até o dia 30 de outubro deste ano. Tem um projeto aí que vai diminuir o que os aplicativos tiram de vocês. O que você acha? Não, acho bom. Na Uber mesmo já caiu bastante, né? Já está bem baixo. A medida beneficiará milhares de trabalhadores, de profissionais, que trabalham como motoristas de aplicativo e que estão expostos diaturnamente ao risco de contaminação. Nada mais justo do que garantir o mínimo de proteção a esses profissionais, uma vez que não possui nenhum direito perante a CLT. Ou seja, não tem férias, décimo terceiro, fundo de garantia, descanso remunerado, plano de saúde, seguro-desemprego, entre outros. Nesse momento de pandemia, as empresas têm o dever de dar sua contribuição e ter a sensibilidade de olhar para aqueles que estão mais vulneráveis. A gente tem que desejar o bem para todos e para aquelas pessoas que estão doentes. Primeiramente, oração. A depois, segunda opção é o zap. Não primeiro acordar para o zap, mas depois pedir a Deus. Aí já viu um cara de tragédia no mundo, coisa ruim, e aí agora? Aí fica pesado.